E aí pessoal tudo bom com vocês? Eu sou Toninho Toy, vamos continuar aqui nossa aventura no GTA 5 Passou esse comboio aí pela gente, e é uma missão preparatória para o assalto ao banco de Paleto Bay Vamos chegar ali no comboio, ver como é que a gente vai roubar esse pessoal aqui né O que é que eu vou fazer aqui para roubar esse caminhão? Ih, grudou no chão a porra da bomba Ô fodeu Nossa Agora é só matar os caras, eu imaginei que eles iam correr Tem mais gente ali Acabou? Agora acho que acabou hein Beleza então, vamos roubar esse caminhão Tem um armamento pesado aí para a gente fazer o assalto ao banco né Nossa, explodi tudo ali atrás hein Vamos ver se vai chegar alguém atrás da gente Não sei se furou o pneu, furou o pneu aqui ó, um pneu de trás ó Tomara que não venha ninguém Se for só isso tá ótimo A primeira missão desse assalto ao banco em Paleto Bay foi aquela que a gente encontrou Lester E ele verificou o local né Ele viu lá o tempo de reação da polícia né Tocando o alarme E a gente viu que vai ter treta Vai ser pesado aí né Vão roubar o banco E a polícia vai vir em cima A gente vai ter que enfrentar os policiais E estamos roubando esse caminhão aqui exatamente Para ter um material pesado para enfrentar eles né Vamos levar ele para a garagem aqui do Travel Já estamos chegando Aqui o laboratório do Travel né Passei a entrada Ok Vou esconder ele bem hein Podia tentar ir pelo outro lado Maquinário militar Beleza então pessoal Essa daí foi uma missão preparatória Para o assalto em Paleto Bay O banco de Paleto Bay Volto no próximo vídeo com mais uma missão preparatória Ou então com assalto né Lester o molester mano Nós nos trouxemos um hardware militar Está parado em cima do meu ofício Ok Trevor The... Trevor Eu vou deixar você saber quando o score vai acontecer Me mantém no loop É pelo jeito já vai ser o assalto direto Então a gente vê isso no próximo vídeo Valeu pessoal Até mais Fui 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 Fui